Música Bom dia gente, agora são 5h50 da manhã Estou aqui indo fazer minha skin care Lavar meu rosto, passar creme, protetor Pentear meu cabelo E escovar os dentes Eu fui pra praia e queimei muito o meu nariz Então é por isso que ele está todo vermelho A minha testa também está um pouco queimada Meu couro cabeludo está queimado É por isso que eu amei cheio de protetor aqui, né Porque eu estou com medo de manchar E tem que sarar logo Eu vou fazer agora o meu super coffee Gente, pra dar aquela energia E também pra fazer o meu momentinho ali de leitura De momento com Deus Eu vou fazer hoje no meu copo térmico Da GoCase pra caber mais Nesses últimos dias eu estou totalmente viciada no sabor de chocolate Então assim, se vocês tiverem oportunidade de comprar Experimentem o de choconila ou o de chocolate São os meus sabores favoritos e eu acho que sim São os melhores realmente, gente É impossível você não gostar de um dos dois Então eu coloquei aqui uma dose Já coloquei água E agora é só bater e colocar gil Eu não gosto de tomar quente Então às vezes se você já experimentou quente e não gostou Tenta tomar com gil E bora agora lá pro escritório Agora eu vou colocar Vou colocar meu celular no modo off E vou colocar ele pra gravar a time lapse Pra eu realmente focar nos estudos Então a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser a minha lecture divina Já peguei aqui a minha bíblia E o meu diário bíblico E também isso aqui é de oração Muito fofinho Eu tenho várias orações Ai Enfim, vou fazer aqui agora A minha lecture divina Depois que eu termino a lecture divina Eu pego o meu planner Faço o meu planejamento diário E depois eu vou começar a minha leitura Eu comecei esse livro ontem Eu li pouquinho Tipo, poucas páginas Mas ele é bem grandão Quero avançar muito nesse livro E aqui eu vou colocar a música Como sempre No meu computador E é claro Acompanhada da melhor bebida do planeta Pra ter energia e foco Música Música Se inscreva. Gente, eu gosto muito de usar esse diário, porque aqui no final, ele sempre dá agir. Ele sempre dá alguma coisa pra você fazer. Então hoje, por exemplo, escreva no seu diário a sua história de sua conversão à fé cristã. E aí é muito legal, eu faço ele diário e escrevo aqui no canto, por isso que eu tampei. E é isso, acabei de terminar minha letra divina. Vamos pro próximo passo agora. E aí 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 Bom, gente, agora são sete e meia, já fiz o meu momento de estudo, eu nem sei quantas páginas eu li, deixa eu ver aqui, peraí, eu li 33 páginas, então assim, pra mim, esse tanto de página em uns 50 minutos, 45 minutos, tá muito bom, porque eu sempre paro pra fazer anotações, eu fiz anotações no Notion também, eu gosto muito, eu tenho uma área, ignora o cachorro latindo, esse cachorro late todo dia de manhã, eu tenho uma área, depois eu mostro aqui pra vocês no meu Notion, das minhas anotações de livros, então dentro já eu coloco todas as minhas anotações, tudo que eu tô achando, e assim, esse livro aqui, ele é bem grande, então eu acho que eu vou demorar pra ler ele, mas que cachorro irritante, e isso é muito legal, porque a gente consegue realmente ir fazendo anotações, então eu vou riscando o livro, eu puxo seta, faço tudo, e parece que esse livro é muito bom, assim, pelo começo, né, parece ser muito bom. E eu queria dar algumas dicas pra vocês, sobre esse momento de leitura, momento com Deus, planejamento, que eu acho muito importante vocês incluírem na rotina de vocês, e assim, eu gosto de fazer isso de manhã, porque é o momento que eu mais tenho foco, concentração e energia, então eu consigo muito mais entender o que que tá aqui no livro, fazer anotações, conexões com coisas do dia a dia, quando eu tô estudando de manhã, caso eu faça a tarde, obviamente, eu também vou conseguir estudar, mas agora de manhã eu consigo render mais, sabe, então, 40 minutos de leitura já rende muita coisa, já consigo estudar bastante. E assim, não tem segredo, gente, tira o celular de perto, eu deixei ele gravando em time-lapse o tempo inteiro, eu nem toquei no meu celular, então eu coloco aqui uma música no Spotify, na minha playlist de leitura, se vocês quiserem pegar minha playlist de leitura também pra vocês estudarem, lerem, enfim, é só pesquisar a Poliana Braga lá no Spotify que vocês vão achar a playlist de leitura. Aí eu coloco ali, rodando, coloco o timer também só pra eu ter noção de quanto tempo que eu fiquei lendo, e gente, vou na fé, entendeu? Não tem segredo mesmo, você precisa fazer isso, tira o celular de perto, porque o celular é o que mais tira a nossa atenção, é o que mais, assim, coloca no modo avião, coloca no modo não perturbe, pra realmente não te desconcentrar. Outra coisa, se for uma matéria que você não gosta, se você estiver estudando pra escola, pra faculdade, for uma coisa que você não gosta de estudar, tenha calma, paciência, entendeu? Tire tudo que chama a sua atenção, tudo que te desconcentra de perto. Então, pra mim, o que mais me atrapalha é realmente o celular, é a única coisa. E esses barulhos, sabe, de cachorro latino, essas coisas me desconcentram, mas eu não tenho o que fazer, então eu coloco a música e é isso. Foco total na leitura, eu sempre faço leitura ativa, pra quem não sabe o que é leitura ativa, é basicamente você ficar com uma caneta, uma lapiseira, e seguindo a leitura, fazendo círculos, puxando setas, fazendo conexões com o que você vive diariamente, com o mundo atual, com a sua realidade. Então, você vai pegando o que tá escrito aqui e vai conectando, então eu puxo seta e coloco, ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Escrevo as frases que mais impactaram, escrevo os meus pensamentos, isso é leitura ativa, você ir riscando e ir fazendo conexões. Eu gosto muito de fazer isso, porque prende a minha atenção. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre leitura ativa em outro vídeo, então, se tiverem dúvidas pra vocês fazerem, pesquise aí no Google, como fazer leitura ativa. Gente, é muito bom, porque você consegue ter mais foco no que você tá lendo, você consegue realmente prestar atenção e entender o que tá ali. E isso é essencial pra você tirar proveito do que você tá estudando e pra você realmente aprender aquilo. Porque senão não adianta você tá lendo um livro, você tá estudando alguma coisa e simplesmente só ler, só passar o olho, entendeu? Não é assim que funciona o estudo. Então, a gente tem que realmente entender, realmente, assim, entrar na nossa cabeça, fazer as conexões e ver o que que tá falando ali e entender, colocar em prática. E é isso, agora eu fiz esse momento de leitura. À tarde eu vou fazer mais um, provavelmente. E é isso, os meus momentos de leitura de desenvolvimento pessoal, de estudo, assim, são de manhã. À tarde eu gosto de ler também, mas outros tipos de livro. Mas, às vezes, acabo estudando o livro também. Meu momento com Deus, eu já mostrei pra vocês, né? Minha Léxico Divina, assim, eu leio a Bíblia, leio o diário, eu faço oração, eu escrevo ali do lado também, faço como um diário. E é muito bom, e essa é a minha primeira parte do dia, de todos os dias. E aqui no meu planejamento, coloquei as coisas que eu preciso fazer hoje, e agora são 7h40, eu preciso fazer meu café da manhã, que eu já devia ter feito há muito tempo, porque eu já tô com fome. E, assim, eu venho testando nesses últimos dias, tomar o café da manhã só depois do momento da leitura, tomar o café da manhã antes, lá junto com o meu super coffee. E aí eu vou vendo qual que vai ficar melhor, sabe? Depende muito do meu dia também. Hoje, eu queria sair pra correr. Só que tá um sol pra acabar lá fora, e como eu falei, eu tô toda queimada, porque eu fui pra praia, e eu queimei muito, eu queimei o ombro, o meu nariz, o meu couro cabeludo, e eu fiquei com medo de ir nesse sol e piorar, sabe? Então eu acho que eu vou esperar passar, ou então ir correr quando não tiver sol, que é um pouco difícil aqui, porque o sol, meu Deus do céu, deve estar 35 graus hoje. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui o meu lotion. Ó, pra vocês entenderem, gente. Deixa eu colocar aqui em tela grande, ó. Essa é a parte dos meus livros. Então aqui tem todos os livros que eu já fiz anotações, e esses são os livros que eu li em 2024, ó. Então tem esses quatro, e aqui eu comecei as minhas anotações do livro que eu estou lendo. E assim, é muito bom fazer isso, porque você entra aqui, ó, e tem todas as minhas anotações do livro. É maravilhoso isso. Eu que fiz esse template ali no Notion, eu mesma fui montando do jeito que eu preferia, então eu demorei bastante pra achar um jeito que eu gostava. Se você quiser ter acesso a esse template, eu vou deixar o link da comunidade Rotina de Ouro aí pra vocês, porque lá nós temos vários templates, a gente tem aula semanal comigo, toda terça-feira a gente tem uma aula nova sobre rotina, produtividade, assuntos no geral, assim, sobre pra melhorar a sua vida mesmo, melhorar a sua rotina. E eu tenho certeza que se você entrar pra comunidade, 2024 vai ser o seu melhor ano. Porque, gente, nós estamos ali pra crescer juntos, é uma comunidade realmente pra todo mundo se ajudar, então a gente vai ter desafios, a gente vai ter módulos especiais com convidados maravilhosos, a gente vai ter sorteio, a gente tem grupo no Telegram, enfim, muita coisa que eu tenho certeza que você vai gostar, e eu tenho certeza que vai te ajudar. E esses templates no Notion que eu faço, eu tô colocando tudo lá também, mas apenas para o plano anual, tá bom? Os templates no Notion são apenas para quem tá no plano anual, e realmente os que se comprometem, né, a ter uma vida melhor. Então é isso, bora lá fazer meu café da mãe agora, não esquece de clicar no link aí e entrar pra nossa comunidade, porque as vagas são limitadas. O meu pai, ele planta pitaia. Aí olha o tamanho dessa aqui, eu vou abrir ela agora pra comer de colher, e tô fazendo ali dois ovos cozidos, e gente, olha que linda, né? E agora pôr aqui no prato. Olha, gente, peguei aqui a pitaia, né, e dois ovos cozidos, aí eu já vou comer aqui agora. Nossa, já ficou sujo, ó, manchada de rosa. Nossa, gente, esse calor, esse calor não é normal. Nossa Senhora, tá muito quente, saudades da praia, porque lá, pelo menos, a gente se refresca, né, pode estar fazendo o calor que quiser, que aí você pula no mar e pronto. Amanhã eu acho que eu vou no clube, olha que linda. Hum, acho que eu vou no clube, porque não tá dando, só que eu tenho que passar muito protetor, né, pra não piorar a minha queimação aqui na praia. Eu passei muito protetor, muito. Mesmo assim, eu queimei. Só que eu acho que o pior foi ter queimado a cabeça. Gente, couro cabeludo queimado dói muito, muito. Eu não queimei o corpo nem nada, tipo, aqui tá tudo normal, não ardeu nada, mas o meu couro cabeludo, eu queimei meu nariz e minha testa, né, mas a minha testa já melhorou, e não descascou, só o meu nariz que descascou, mas nem tá dando pra ver hoje mais, porque eu passei uma pomada pra queimadura de sol, e aí melhorou bastante. Mas enfim, vou comer aqui a minha pitaia. Muito gostoso, gente, e eu não gostava, sabia? Meu pai planta muito tempo pitaia, e eu não gostava, porque eles comiam partidas, sabe? Eles partiam e comiam. Aí assim fica muito melhor, fica parecendo um... tipo um doce, não sei explicar, mas fica bem mais gostoso assim. Aí agora eu gosto. Já peguei a minha água aqui no meu copo, pra ir bebendo enquanto eu trabalho, gente. E agora eu vou começar o meu bloco de trabalho mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês como está a nossa plataforma da comunidade Rotina de Ouro. Olha que coisa mais linda, gente. Todos os módulos aqui, eu vou mostrar pra vocês. O módulo meu, né, que vai sair uma aula por semana. Então aqui na nossa primeira aula, nós temos como criar uma rotina do zero, e a segunda aula, como eu me planejo, mais dicas. e a próxima aula é sobre como é o meu ritual do amanhã, como eu faço a minha letra divina, barra devocional. E aqui as aulas completíssimas, tem os comentários, o pessoal tá gostando bastante. Além disso, nós temos várias abas aqui, ó. Então, por exemplo, leitura e clube do livro. A gente vai dando indicações, fazendo aqui resenhas, conversando sobre livros. aqui em apresentação, a galera toda já se apresentou, então tem várias apresentações aqui bem legais. E eu estou apaixonada. Estou realmente amando, e eu tenho certeza que você também vai amar. Então o link tá aí na descrição. e eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. E eu tenho certeza que você também vai dar uma apresentação. Gente, olha que legal que na aba de filmes o pessoal já tá indicando, olha, indicaram esse aqui, esse filme eu já assisti, é muito bom. Agora deixa eu ver o outro aqui, calma, qual que indicou? Ah, indicou vários, ó, um livro, um filme e uma série, que legal. Agora já são 10 horas, vou fazer uma pausa, olha aqui pra vocês verem o tanto que o dia está bonito, porém bem quente. Olha este sol, se pudesse eu ia no clube hoje. Acabei de descer o lixo, peguei encomenda também, chegou esse aqui é do meu pai na verdade, agora eu vou descer pra treinar, eu prendi meu cabelo, gente, tá muito quente, muito quente. Hoje eu vou treinar perna, é o treino que eu menos gosto, porque é quadríceps hoje, eu não gosto de quadríceps, de treinar quadríceps, mas é a vida. Vou colocar meu tênis de sola reta, né, pra conseguir treinar. E aí depois eu volto, tomo banho e faço meu almoço. Tchau, tchau. Acabei de sair do banho, gente. Hoje eu não lavei meu cabelo, porque eu lavei ele ontem, já coloquei uma roupa aqui, não passei maquiagem nem nada, só creme protetor, porque mais tarde eu vou gravar vídeo, então eu faço a maquiagem só na hora que eu for gravar. Agora eu já vou fazer meu almoço, almoçar, descansar e voltar a trabalhar. Então eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, porque na verdade meu almoço já tá pronto, a marmita tá congelada de proteína de carne, eu só vou fazer o arroz e pronto. Então vocês sabem que meu almoço é sempre a mesma coisa, é proteína, arroz e salada. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, me segue nas redes sociais. Não se esqueça de garantir a sua vaga na Comunidade Rotina de Ouro, porque as vagas são limitadas. E eu tenho certeza que vai ser sim uma super mudança na sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.